Cara, tá muito calor, juro pra vocês, tá muito calor. E falha rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o jogo do Porto vs o Benfica e do Sporting vs o Braga. Os dois jogos da semifinal aí da Taça da Liga, vamos conversar um pouco sobre eles. Infelizmente ontem eu postei um vídeo sobre o jogo do Porto vs o Benfica aqui no canal. O vídeo teve entre 7 a 8 minutos mais ou menos. E no meio do vídeo ali eu reagi com vocês aos gols da partida. Tipo, coloquei 10 segundos o gol pra me ver junto com vocês e a tela bem pequenininha sem som nenhum. Mas o vídeo mesmo assim foi bloqueado no mundo inteiro. A mesma empresa que bloqueou o meu vídeo de ontem foi a empresa que me deu o strike. Então tem que aceitar, né? Infelizmente são regras do YouTube. São regras que eu não concordo muito porque o meu vídeo tinha 8 minutos quase. E por causa de 10 segundos eu perdi o vídeo. Tipo... Infelizmente eu vou conversar aqui nesse vídeo sobre o jogo do Porto vs o Benfica e o Sport vs o Braga. Só que eu não vou poder botar nenhuma imagem do jogo, tá? Por direito autoral e pra mim não ter mais um vídeo bloqueado no mundo inteiro. Ou um strike, né? Vai que... Sobre o Porto e o Benfica, como eu falei, foi um jogo bem polêmico. Na verdade os dois jogos da semifinal foi bem polêmico. Parece que o VAR tá mais piorando do que ajudando aí os campeonatos. Mas como eu falei, cara, eu não torço pra nenhum time. Então minha opinião é imparcial. É minha opinião, eu posso estar errado. Eu sou um ser humano. E cada um tem a sua opinião. Então comenta aí nos comentários a opinião de vocês, tá? Sobre os dois jogos. Pra mim o primeiro gol do Porto, né? O Porto que abriu o placar. No início do gol ali, onde roubaram a bola no meio de campo do Benfica, pra mim foi falta. Se vocês olharem o replay aí do início da jogada, eu achei falta. Cada um tem a sua opinião, mas pra mim foi falta. Então assim, não tô falando que o gol foi irregular, tá? Mas o início da jogada foi falta. Agora o gol não. O gol foi tudo normal. Isso eu acho que foi lá pros 30 minutos. Antes do gol do Porto, o jogo tava bem disputado entre o Benfica e o Porto. Depois o Benfica empatou. O gol do Benfica foi bem parecido com o do Porto. Foi uma roubada de bola no meio de campo. Cruzamento. O cara dominou no peito. E muita gente reclamou, falando que foi no braço. Eu não consegui ver nenhuma jogada, com nenhum replay, assim, bem perto pra mim ver. Então eu não vou estar podendo opinar sobre isso. Mas muita gente reclamou, falou que o peito dominou no braço. Eu não sei porque não deu pra mim ver. Mas dominou, chutou. O goleiro teve um rebote igual ao primeiro gol do Porto. E no rebote fizeram o gol de empate. Aí depois de alguns minutos o Porto foi lá e já fez o 2x1 de novo. Nem deu tempo do Benfica comemorar o empate. E o segundo gol do Porto também teve algumas polêmicas. Porém, pra mim foi um gol normal. Muita gente reclamou que no cruzamento do Brahim para a área, no segundo gol do Porto, teve falta do Marega em cima do zagueiro do Benfica. Pra mim foi lance de jogo. Os dois estavam se empurrando. Quem caísse ali ia reclamar, ia pedir falta. Se fosse o Marega ia pedir pênalti. Se fosse o zagueiro do Benfica que nem caiu, ia pedir falta. Pra mim foi lance normal. O segundo gol pra mim não teve irregularidade nenhuma. Aí no primeiro tempo ainda, ou no começo do segundo tempo, não lembro exatamente quando que foi, o Benfica ele empatou. Porém, o juiz junto com o VAR, ele deu o gol irregular no começo da jogada, falando que foi impedimento. Mas uma TV lá em Portugal já mostrou em 3D, um bagulho assim, eu não sei muito bem, mostrou que não foi impedimento. Então assim, foi um lance bem polêmico. E depois no finalzinho do jogo, o Porto fez 3x1. O Benfica tava todo pro ataque já pra tentar pelo menos tirar o empate ou virar o jogo. E o Benfica aproveitou ali a falha da zaga ali, do posicionamento e matou o jogo aos 85. Então pra mim assim, apesar das polêmicas todas que envolveu o jogo, foi um jogo bem jogado, né? Teve 4 gols, então foi um jogo da hora. E ontem aconteceu a outra semifinal da Taça da Liga entre o Sporting e o Braga. Foi outro jogão também. Os dois jogos das semifinais foram dois jogão. Só que também teve bastante polêmica do VAR. Todo jogo em Portugal tem polêmica com o VAR. Parece que o VAR chegou em Portugal. Não tá ajudando, tá piorando o negócio. O jogo de ontem, o Braga começou bem melhor que o Sporting. Acho que durante os 20 primeiros minutos ali, o Braga foi bem melhor que o Sporting. Tanto que o Braga abriu o placar aos 3 minutos do jogo com o gol do Diego Souza. Acho que é assim que fala. Acho que é um brasileiro ainda, se eu não me engano. Só que depois dos 20 minutos, o Sporting, eu acho que acordou pra partida ali. E começou a equilibrar mais a partida. E no primeiro tempo ainda do jogo, o Sporting empatou. O Sporting empatou com o gol de cabeça do Coates depois de um cruzamento ali. Aí começou a vir a polêmica toda que todo jogo tem em Portugal. No começo do segundo tempo, o Braga fez 2x1. Porém, depois do segundo gol do Braga ali, que fez 2x1, com a ajuda do VAR, o juiz considerou uma falta ali no início do lance. Eu não sei se foi o Diego Souza, mas eu sei que foi um brasileiro ali que fez uma falta. Eles consideraram falta. No início do lance, dividindo junto com o jogador do Sport. Os dois iam subir pra cabecear. O jogador do Sport meio que subiu de costas um pouco. Meio que teve uma pressão nas costas. E o jogador foi pra frente assim, caiu. E depois com o VAR, o juiz considerou uma falta. Esse lance foi bem difícil, apesar de usar o VAR. Porque aí depende do juiz. Do que ele vai interpretar. Porque tem lance assim que o juiz não considera falta em algumas partidas. Mas tem partidas que o juiz considera falta. Essa subida dos dois pra cabecear e um cai, sabe? Então é bem difícil, é bem difícil. No segundo tempo, apesar da partida ter sido um pouco mais equilibrada do que no primeiro ali, o Braga foi melhor também no segundo tempo do que o Sport. Só que não conseguiu fazer o segundo gol. Tanto que foi até bola na trave, no travessão ali, rolou. Mas não saiu nenhum gol. Então o jogo foi pros pênaltis. E aí, meu amigo, nos pênaltis é igual loteria. É só sorte. Olha como que o futebol é engraçado, né? Nem sempre o melhor ganha. O Braga jogou melhor que o Sport durante a partida. Tanto que teve até segundo gol, bola na trave e tal. Porém, cara, não conseguiu matar o jogo. E aí foi pros pênaltis. Pênaltis é sorte. E o Sport levou a melhor. Como eu falei, os dois jogos teve bastante polêmica. Parece que todo jogo em Portugal tem bastante polêmica. E agora eu quero ver o jogo da final entre o Porto e o Sport. Se vai ter alguma polêmica ou não. Se vai ser um jogo mais tranquilo. Mas quando acontecer esse jogo, eu trago pra vocês um vídeo aqui também. Analisando a partida, falando a minha opinião. Lembrando que eu sou um ser humano também erro. Tem opinião minha que não faz sentido. Que é errada. Que você não concorda. E aí que é da hora. Porque a gente conversa aí. Eu quero a opinião de vocês também nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir no Instagram. Tiago Daniel Tiques. E tchau.